Música Você que está aí do outro lado, muito bom dia! Estamos começando o nosso programa da comunidade. Dia 30 tem cabrinha aqui no nosso estado do Amazonas. E você vai ficar de fora? Você vai ficar de fora? Você vai ficar de fora? É claro que não. As vagas estão acabando e a única forma que você tem de se inscrever é pelo nosso site. Cadê o site? Tem como colocar o site aqui nesta tela? Aqui nesta tela. Coloque o site aqui nesta tela que eu vou explicar para você que tem do outro lado como é que você faz para se inscrever. Porque é muito simples, muito rápido e muito fácil, tá? Você vai se inscrever e no dia lá da palestra você vai com seus 2kg de alimentos não perecíveis, porque tem que levar a comida. Se não levar os sacos com os quilos, não vai entrar. Ah, só para lembrar você que está aí do outro lado, tá bom? Tem como rodar para mim aquele recadinho que a gente preparou para o Cabrini? Está pronto aí o recadinho? Ou primeiro eu vou no site? Vou no site ou vou no recadinho? Site, vem cá comigo. Mostra para mim como é que você se inscreve. Muito fácil. Está vendo aqui, ó? Bem na cara, gente. Não tem como confundir, tá? Clica aqui em inscrever, ó. Inscreva-se. Mais aqui. Vanessa, Vanessa, você perdeu. Inscreva-se. Pronto, você vai aprender, você vai colocar seu nome, seu RG. Vai dizer se você é estudante ou não. Está vendo aí? Está vendo aí? Se não for estudante, não tem problema. Márcia, só pode ir estudante? Claro que não. Não precisa só estudante, tá bom? Não vai ter o recadinho dele, não? Não? Então, vamos lá, você que está aí do outro lado. Beijos também não tem mais agora. Direto para os destaques. Vamos lá trazer os destaques para você que está aí do outro lado. Bandidos invadem uma vidraçaria no São Francisco, zona sul de Manaus. Na ação, um homem ficou ferido e uma mulher foi feita refém. Um assaltante foi preso e os demais conseguiram fugir. Olha aí as imagens que você tem. As primeiras imagens da vidraçaria que foi invadida pelos bandidos. É destaque de polícia no programa de hoje. Acabou por aí? Volta aqui para mim, Cris. Acabou por aí? Claro que não tem mais. O corpo de um homem é encontrado no fim da tarde de ontem na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele foi estrangulado com um fio e apresentava vários hematomas. A polícia vai investigar para saber o que foi que aconteceu com ele. Se foi um latrocínio, se foi um atentado. O que quer que seja, a polícia vai tentar achar a motivação e a autoria de mais essa morte. A adolescente é apreendido depois de tentar assaltar um ônibus no transporte coletivo. Foi ontem à noite na colônia Santo Antônio. A polícia conseguiu frustração do jovem que estava na companhia de mais dois infratores. Eles conseguiram fugir. Sabe o que aconteceu? Deixaram o menor para assumir a bronca. Porque sempre é o menor que tem a costa larga, né? Ele não é preso, ele só é apreendido. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer ainda, ex-presidiário conhecido como cara de cachorro. Será que era uma boa peça? Cara de cachorro morre. E a mulher dele fica ferida depois de um grupo criminoso atirar contra eles na zona oeste de Manaus. A polícia acredita que o crime tem relação com o quê? Com o tráfico de drogas, tá? Essa é a primeira suspeita da polícia. A polícia acredita com relação ao tráfico de drogas e tem mais destaques hoje no programa. Tudo isso e muito mais você que tem do outro lado ligado com a gente. Continua ligado que o programa agora já começou. São 11 horas e 4 minutos e o destaque que a gente abre o programa da comunidade de hoje é esse aqui, olha. Um ex-presidiário conhecido como cara de cachorro morreu. E a mulher dele ficou ferida depois que um grupo de criminosos atirou contra eles na zona oeste de Manaus. A polícia acredita que o crime tem relação com o tráfico de drogas, já que as características levam a crer que seja ali um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Ontem à noite quem estava no plantão era Valdir Adriano e ele traz as informações para a gente. Roda para mim. As imagens mostram os últimos instantes de vida de um rapaz de 22 anos. Ele foge dos assassinos que o perseguem. O vídeo foi gravado pelas câmeras de segurança de uma casa da rua Guanabara, no Vila da Prata. Segundo a polícia, este veículo preto que aparece nas imagens da cobertura aos criminosos. Os estojos das munições usadas pelos atiradores ficaram espalhados no meio da rua. Foram mais de 15 tiros de pistola. O crime foi logo no início da noite desta quinta-feira. David Esley Campos Martins estava próximo de casa quando os bandidos se aproximaram. Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela rua quando um grupo armado chegou em pelo menos dois veículos. Eles atiraram várias vezes. O homem morreu na hora. E nos informaram que seriam mais de um veículo na ação com elementos armados no interior. E aí as demais viaturas, através da informação via rede de rádio, passaram a procurar aqui no bairro de São Jorge, Vila da Prata, os veículos. A companheira de David também foi atingida por um dos disparos. Para a polícia, o crime pode ser um acerto de contas, já que David já foi preso por tráfico de drogas. O caso é investigado pela polícia civil. 15 tiros? Como é que sobrevive com 15 tiros, né? 15 disparos contra o David que acabaram tirando a vida do David. Infelizmente, aquilo que a gente sempre diz aqui no nosso programa da comunidade, é o acerto de contas pelo tráfico de drogas, é o resultado de quem se envolve com o tráfico de drogas. Tem dois caminhos, só tem dois caminhos, dois caminhos. Ou vai preso ou morre. Não tem alternativa, porque até para sair dessa vida depois é mais difícil. Até para sair dessa vida de tráfico de drogas é difícil. E o que é pior, a mulher acaba indo no bolo, que foi o que aconteceu com a companheira do David. Tem mais um destaque de polícia que a gente vai trazer para você. O corpo de um homem foi encontrado no fim da tarde de ontem, na Cidade Novas ou na Norte de Manaus. Ele foi estrangulado com um fio e, pior, apresentava ainda vários hematomas. A Mês Chapiaba fez um VT ou fez um stand-up? A gente acompanha agora. Roda para mim na reportagem. O corpo foi encontrado nesta casa no Núcleo 23 da Cidade Nova 5, Zona Norte de Manaus. A vítima, identificada como Júlio de Almeida Negreiros, de 53 anos, estava de bruços dentro do quarto onde morava sozinho. O homem era instalador de TV a cabo e foi estrangulado com o fio que utilizava no trabalho. Ele também apresentava diversos hematomas pelo corpo. Segundo informações de uma amiga da vítima que não quis gravar entrevista, Júlio estaria tendo relacionamento com uma mulher que está grávida. Ela já teria feito uma armadilha outras vezes e teria armado o plano para assassinar a vítima. Para a polícia, o crime pode ter sido passional. Vizinhos da vítima relataram que o homem estava acostumado a levar garotas de programa para dentro de casa. O caso é investigado. Olha, 11 horas e 7 minutos, o que a gente vê nesse material que a Meia Chapiaba fez para a gente, nesse caso que a Meia Chapiaba está trazendo para a gente, é que pode ter havido ali uma luta corporal. A forma como ele foi encontrado, ele estava tendo um relacionamento. A polícia vai investigar se foi um caso de assalto. Olha, você está acompanhando as imagens dele de Bruce dentro do apartamento, dentro da casa dele e a gente está vendo aí que ele apresentava hematomas. O que são esses hematomas? São características de uma luta corporal? São características de um espancamento antes desse resultado morte? Tudo isso a polícia vai investigar e vai trazer os detalhes para a gente. A gente vai acompanhar tudo isso para trazer a resposta para você. Ainda hoje, no nosso programa da comunidade, a gente vai trazer uma prestação de contas. O cabeleireiro, que foi morto no último dia 8, foi preso um homem envolvido na morte e apreendido menor. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. 11 horas e 8 minutos, a gente muda de assunto, vai para a comunidade. Olha, você que está acompanhando as informações com a gente aqui no nosso programa da comunidade, os moradores da rua Santo Antônio, Santo Estevam, ou melhor, no bairro Zumbi, procuraram o programa da comunidade. Prestem atenção, o nosso agora tem a disponibilização para você do nosso WhatsApp. Está aqui o WhatsApp 99207-0090 para que você faça sua denúncia. Os moradores do Zumbi fizeram a denúncia e sabe o que eles estão reclamando? As péssimas condições da rua, as péssimas condições da via. Quem foi conferir essa denúncia para você que está aí acompanhando o nosso programa da comunidade, foi o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, e é ele que traz a denúncia da comunidade direto. Dado Zumbi, da comunidade, aqui para a nossa tela. Roda para mim, Vanderlei Modesto. De Santo, a rua não tem nada, só tem o nome. Quem mora aqui diz que a rua é um verdadeiro inferno. A calçada por onde o povo passava está quebrada. A água da fossa das casas escorre no meio da rua. Nós estamos numa situação horrível, que aqui fede. Divido o mato e a lama que se acumula, né? Vem de cima, aí joga aqui, aí fica essa imundície. Aí na frente da minha casa, aquele buraco ali, ó, você está vendo. É completamente imundo. A gente espera de quem? O prefeito promete, promete, nas eleições e não faz nada. Os bueiros estão entupidos. Os esgotos estão sem tampa. Apesar de ter asfalto na rua, os buracos têm prejudicado o trânsito de veículos. Essa moradora me diz que por causa disso, o ônibus da rota do Distrito Industrial não entra mais aqui. Aí é o pior problema aqui. Tudo, tudo, tudo. Todo o lixo vem lá de cima. Aí a rota que passa aqui não está mais. Nem a rota que deixava meu esposo aqui na porta não desce mais aqui. Por causa desse lamaceiro todo que está vindo. Pessoalmente quando chove, né? Como é que vocês estão fazendo para pegar o ônibus aqui? Subir para a principal. Perigoso? Perigoso. E é um perigo para ele que trabalha à noite, que ele chega a uma hora da madrugada, né? Pode ser assaltado. Assalto e tudo aqui aparece. Além disso, o mato toma conta de boa parte da rua. A coisa piora em dia de chuva. Devido aos esgotos estarem entupidos, as casas ficam alagadas por causa da enxurrada. Quando chove, alaga tudo. Esse bueiro aqui, ó, ele enche e entra água até lá na porta da minha casa. Se não fosse eu botar aquele murinho ali de um metrozinho de tijolo, assim, um pouquinho de tijolo, eu entrava tudo em água. Está horrível lá. Fica horrível. Fica um fedor de podre mesmo ali na frente. Além do fedor, da buraqueira e do mato, tem outra situação aqui. Por que que aqui o seu comércio parece uma penitenciária? É porque... por causa que tem ladrão, né? Aí não pode ficar aberto porque pode entrar, assaltar. Qualquer momento aqui a gente tem uma televisão aqui fora, então tem condições. O jeito vivesse trancado. A gente trancado aí... A insegurança é total. É. Quer dizer que tem bandido pra todo mundo? A bandidade aqui não é fácil, não. Aqui, se a gente subir com o celular, ninguém não volta, não. Sério mesmo. A situação aqui não é fácil, não. Quer dizer que é lama, buraco, mato e bandido. E bandido adoidado. Olha, a CEMIF se manifestou com relação ao problema de infraestrutura aqui dessa rua do Zumbi dos Palmares. Em nota, a CEMIF disse que a demanda foi encaminhada para o chefe de distrito da área e que vai providenciar os serviços com a máxima urgência. E, gente, é urgente mesmo. Não é brinquedo, não. Não é brincadeira, não, o que está acontecendo ali na rua Santo Estevam do Zumbi dos Palmares. Não é brinquedo, não. Agora eu quero chamar, eu quero chamar a atenção aqui para o gradil do morador. É isso que eu quero chamar a atenção. Sabe por quê? Porque é impressionante como o cidadão fica preso e o bandido solto. O bandido é liberado. Pode andar onde quiser, pode transitar pelas ruas com a arma na cintura. Agora o cidadão tem que ficar atrás das grades. É aquilo que eu disse uma vez para você. Nós vivemos num regime semi-aberto. Quem é cidadão, quem é honesto, quem está trabalhando honestamente, vive num regime semi-aberto. Qual é o regime semi-aberto, Márcia? Passa o dia todo preso, o dia todo liberado para trabalhar e de noite vai ficar preso em casa. Porque ninguém mais tem condições de andar pela rua, de transitar pela rua. E durante o dia, enquanto está trabalhando, está atrás das grades. Diz, atrás das grades. É injusto. É injusto com o cidadão, é injusto com quem paga impostos. Esse trabalho tem que ser feito mais do jeito possível. A Secretaria de Segurança Pública precisa implementar um programa para coibir essas atuações. O que não dá é para o cidadão ficar atrás das grades e a bandidagem liberada por aí passeando. Pelo amor de Deus. 11 horas e 13 minutos. Olha só, ontem nós trouxemos vários acidentes de trânsito que aconteceram, inclusive, com várias mortes. Vamos fazer mais um hoje, infelizmente. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro acaba deixando cinco feridos. Tudo isso aconteceu na estrada que liga a rodovia AM070 ao município de Iranduba. Quem foi lá acompanhar tudo isso e traz as informações para a gente aqui na tela foi o Luiz Rodrigues. Luiz, conta a história. O acidente envolvendo o caminhão e o carro de passeio aconteceu na noite desta quinta-feira na estrada Carlos Braga, que liga a rodovia AM070 com o município de Iranduba. Segundo a polícia, o caminhão tinha acabado de deixar um carregamento de tijolos na sede do município e estava retornando. Foi quando ele se aproximou em um trecho já passando do município do Cacau-Pireira e foi surpreendido por um Siena na contramão. O caminhoneiro tentou desviar do carro, mas acabou capotando. Uma das rodas do caminhão acabou saindo com o impacto. Segundo informações dos próprios motoristas, aquele trecho próximo ao Cacau-Pireira existe muitos desníveis de asfalto e muitos buracos. Por isso, muitos deles acabam desviando do caminho pela contramão. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Ilda Freire no município de Iranduba e ao Hospital 28 de Agosto aqui na capital. Nós voltamos com você. Obrigada, Luiz Rodrigues. Luiz Rodrigues traz um assunto extremamente importante que a gente precisa conversar aqui rapidamente. Ontem, quem estava acompanhando lá pelo meu Instagram, eu peguei a AM070 e fui até Manacapuru. E essa informação que o Luiz Rodrigues está passando para a gente é a mais pura verdade. A estrada está sem estrutura. A estrada está toda esburacada, cheia de desníveis. O que, obviamente, colabora para que acidentes aconteçam como esse que a gente está vendo aqui. Claro que tem que ser descartada qualquer tipo de problema, qualquer tipo de problema, com o motorista, o veículo, descartar a situação da falha humana para que a gente possa responsabilizar ali a prefeitura ou a rodovia, a AM070, que tem que fazer esse trabalho junto com o governo. O governo precisa asfaltar. O governo precisa melhorar essa via, a estrada AM070, porque nós temos uma ponte para poder ligar a capital, a região metropolitana. Nós precisamos ver essas avenidas bem impecáveis, parecendo aquele tapetão cinza. É assim que tem que ser, para poder levar o progresso para o interior. Se não, só a notícia que a gente vai ter do interior é assim, ó. Notícia de acidente, notícia de morte do trânsito, infelizmente. 11h15, o diretor está me dizendo que tem telespectador na linha do programa da comunidade. A gente vai ouvir agora, porque para tudo para poder ouvir o telespectador da comunidade. E olha, a gente para o que está fazendo para poder te ouvir. Então, você pode ligar para a gente, 3307-3951, 3307-3952, para a gente ouvir você. Agora, a gente vai lá para o Campos Salles, ouvir o nosso telespectador, que está na linha. Alô! É eu. Alô! Olá, estou ouvindo você. Quem está falando? Alô! Oi, estou te ouvindo. Alô! José Antônio! Seu José Antônio, o senhor fala comigo do Campos Salles. Qual é a sua reclamação, seu José? Está tudo bem por aí? A reclamação, senhora, é porque a prefeitura tem na Rua B, sobre os bueiros, cavou três buracos na rua, os buracos se encontram abertos, está cheio de lixo e a rua está alajada, os bueiros. Qual é o problema para a população lá do bairro? Rua B, o senhor está dizendo para mim? É isso, seu José? Rua B. B de bola. B de bola no Campos Salles. Rua B de bola no Campos Salles. A prefeitura foi com o maquinário lá para fazer o reparo, não terminou o reparo. É isso que o senhor está dizendo? É, deixou, foi um buraco. Fala com a nossa produção, fala com a nossa produção, a gente vai mandar uma equipe lá. São 11 horas e 17 minutos. Seu José, muito obrigada por ter ligado. O programa, seu José Antônio, o programa é feito com vocês que estão aí na comunidade. Pede por gentileza, diretor, Ivan Nascimento, para falar com a produção, para que a gente mande uma equipe lá. A gente faz a denúncia, a gente faz a reclamação, a gente mostra a prestação de contas, mas quando a prestação não termina, a gente reclama de novo. É assim que funciona aqui no programa da comunidade. 11 horas e 17 minutos, a denúncia veio da rua B do Campos Salles. Anota aí, vamos mandar a equipe lá. Olha só, 11 horas e 17 minutos, a gente vai para o zumbi, diretor. Tem mais uma ligação na linha, é isso? Vamos lá, zumbi dos Palmares, tem mais uma ligação na linha do programa da comunidade. Alô? Alô, bom dia. Melhora para mim, retorno Gisiel aqui no estúdio. Eu estou lhe ouvindo, mas muito baixinho. Quem está falando? Eu não quero me identificar, mas eu sou moradora da rua. E qual é a denúncia aí da rua? Qual é a rua? Pode dizer o nome da rua? É, tem a Santo Estevão e a Padre Jorge, entendeu? A Padre Jorge é a mesma situação. Você acabou de assistir aqui a matéria que a gente fez do Vanderlei Modesto com a Santo Estevão, não é isso? O nome da rua, como é o nome da rua? Isso. A outra rua. Rua Padre Jorge. Padre? Padre Jorge. Jorge, o Carlinhos está me ajudando aqui. Rua Padre Jorge. O problema também é o mesmo. Falta de infraestrutura. Józimo. Józimo. Ok. Falta de infraestrutura, falta de bueiro. Você está acompanhando as imagens agora ali da rua Santo Estevão, que o Vanderlei Modesto acabou de trazer. E é paralela à rua Santo Estevão? É... Você que está ouvindo a gente. Sim, é sim. Fica ali do lado, né? Isso. É na rua da igreja São Mateus, é a rua Padre Józimo. Rua da igreja São Mateus, rua Padre Józimo. Obrigada pela reclamação, pela denúncia. Produção, pega aí o contato da moradora lá do Zumbi dos Palmares, que manteve esse contato com a gente aqui. Pega o recado com ela aí, para a gente poder saber o que é que está acontecendo lá no Zumbi dos Palmares. O Vanderlei Modesto acabou de trazer para a gente aqui a reclamação e a rua do lado parece que está com o mesmo problema, hein? Vamos sair de lá do Zumbi dos Palmares. Vamos aqui para o Santo Antônio, pertinho aqui da nossa TV, falar com mais um telespectador. Vou cortar para dois aqui, Cris. Vou cortar para dois para quebrar. Aqui para a Carlinhos, eu quero falar aqui com o Carlinhos. Aqui com o Carlinhos. Vamos lá, telespectadora que está falando comigo do Santo Antônio. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. A senhora quer se identificar? Quer me dizer seu nome? Sim, sim. Como é seu nome? O meu nome é Maria Auxiliadora. Moro aqui no bairro do Santo Antônio, próximo à Câmara dos Vereadores. Dona Maria Auxiliadora, conte-me devagar qual é a sua denúncia. Fala para mim. A minha denúncia é que já há muito tempo eu venho lutando por causa de um esgoto que ele desemboçou na Avenida Brasil. E na Prefeitura, custa que ele já foi feito. Mas não. Na época, era o vereador pediu sujel. Quando eu conversei com ele, né, que estava prejudicando, tinha um vizinho que tinha pego dengue. Ele falou na época que se ele quisesse ele não poderia tapar todos os buracos do bairro. Mas se ele quisesse tapar o meu, eu falei, você me respeita. Aí procurei o Arthur na época, veio o Serafim. Então, resumindo, no mapa da cidade, está como se fizesse feito. Pô, é bem na frente da Câmara dos Vereadores. Eu tenho gravação, se você ver como alaga as casas, os vizinhos. Caso de vizinho já foi para o fundo, perdeu o móvel, a gente tentou quebrar o muro do outro vizinho que fechou, deixou uma... Aquela confusão... Digamos que meio metro só para passar o lixaral. Aquela confusão, né, Dona Maria, que acontece... A polícia vir e resolvendo. Começou a chuva, eu sei que a filmagem de hoje, se você vê, a coisa mais horrível é do mundo. Dona Maria Auxiliadora... E veio lá da prefeitura, o mestre de obra, falou que eles não poderiam fazer nada. Acho que a Dona Maria Auxiliadora não está mais me ouvindo. Produção, está me ouvindo, Dona Maria Auxiliadora? Sim, estou te ouvindo, sim. Dona Maria, eu já... Essa história que a senhora está me relatando, parece que eu estou vendo um filme. Isso acontece mesmo. Está começando o período de chuva. A chuva está enchendo realmente. Quando tem problema ali de esgoto, é isso que acontece. Se o esgoto não estiver drenado, se o esgoto não estiver desentupido, vai encher, vai alagar a rua e essa água podre, estragada do esgoto, vai invadir as casas das pessoas. A Dona Maria Auxiliadora já está falando com a nossa produção. Produção, anota a reclamação aí da Dona Maria Auxiliadora, para a gente poder fazer ali, porque fazer essa denúncia, fazer essa filmagem, é em frente da Câmara. Não pode, é em frente da Câmara. Não pode, a gente não pode receber esse tipo de denúncia e ficar assim, não. 11h22, tem mais um morador, tem mais um telespectador do programa da comunidade reclamando aqui na nossa linha. Adorei hoje, viu? Está ótimo. Abre mesmo a voz, abre a linha para o pessoal que está em casa. Comunidade é lá, 23 de setembro. Qual é o bairro? O telespectador vai me responder. Alô? Alô? É a comunidade 23 de setembro, aqui depois da barreira. Depois da barreira? Isso. É porque aqui na nossa comunidade não tem posto de saúde. Então a gente se localiza para o São João e para o Lagoa Azul. Só que é assim, quando a gente vai atrás de alguma consulta, nunca tem. Ou tem quando a gente vai atrás, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem remédio, não tem nada. Então, às vezes, quando a gente consegue uma consulta, o médico ainda erra alguma coisa, a enfermeira ainda erra alguma coisa. E quando a gente vai atrás, eles não atendem por esse erro. Você está entendendo? Então o prejudicado que sai nessa história aí só é a gente. Porque cadê o dinheiro que os caras roubaram, que até hoje não devolveram? E os prejudicados é tudo a gente, porque está ficando tudo difícil hoje em dia. Olha, telespectador, você quer me dizer seu nome? Não quer me dizer o nome? Não quer se identificar? Não. Não tem problema. Obrigada pelo contato. Vamos colocar aí a telespectadora para falar com a nossa produção, para entender o que é que está acontecendo. Principalmente porque, Ivan, eu estou me lembrando, eu estou falando aqui com o diretor e com a produção inteira, estou me lembrando do caso de Urucurituba, que a Fabiana, que é a mãe daquela criança que precisava fazer uma tomografia, não conseguiu fazer o exame, que houve um erro lá no hospital. Então os médicos precisam corrigir seus erros ou evitar que esses erros aconteçam. Porque daí vem a telespectadora lá para depois da barreira, como a gente acabou de ouvir, dizendo que não consegue o atendimento, não consegue a consulta, porque o pedido está errado, o encaminhamento está errado. Isso precisa ser resolvido, viu? Antes que a telespectadora saia de lá da casa dela. No caso da Fabiana, ela saiu de Urucurituba e não conseguiu fazer o exame do filho. O nosso WhatsApp também é um meio de comunicação com você que tem do outro lado. Você que quer reclamar, quer fazer sua reclamação e sabe o que é melhor do WhatsApp? Você pode fazer aquele vídeo, pega o celular deitadinho na horizontal, faz aquele vídeo lá da sua rua, bate a foto e manda para a gente do WhatsApp, que também é um meio de comunicação com você que tem do outro lado. Tem uma denúncia do telespectador no nosso WhatsApp, o 992-07-0090, e olha só que legal, mandou a foto. Olá, Márcia, sou moradora desta rua no Zumbi 3 e está sem infraestrutura há muito tempo. O governador passou na principal, ou seja, deve ter arrumado a principal, mas esqueceu das ruas pequenas. Eu acho que ele pensa que só mora a gente nas principais. Faça uma reportagem, quem manda é você, a gente vai fazer. Diretor, anota logo aí, produção, anota os dados desse telespectador aqui. Olha só a situação. Parece que nas ruas adjacentes não tem imposto, né? Não tem gente que paga imposto, não merece infraestrutura, não merece saneamento básico, não merece calçada nem bueiro. Merece sim, é ali que está o pessoal que paga o imposto. É ali que está o pessoal que paga o imposto. A gente não pode ver denúncia assim, não. Diretor, vamos embora fazer o mutirão de denúncia lá do Zumbi, porque parece que o Zumbi está cheio de problema, viu? 11 horas e 25 minutos, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer para você o homem que foi preso e um adolescente apreendido e os dois são suspeitos de participação na morte de um cabeleireiro na zona norte da cidade. Foi no último dia 8, você está vendo aí o menor apreendido e o maior de idade ali também preso. A gente vai já explicar o que foi que aconteceu, é destaque que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí não. E aí Ah